Máximo Coupe E ele é o monstro Tamo ai Padre Tive o que eles corrigiram ai agora Agora quando tu pega o item Tá aparecendo Os caras são Vejo lâmpadas Vejo o padre Opa Ela viu você padre Vejo o padre Vejo um Um rapazinho meio gordinho Eu sou eu Ah então não é eu Ainda bem O gordinho O boneco e o Do Cassio Sai daqui E eu não sei Pior que o ultimo video Que a gente fez do damage Desse mapa aqui tava bugado a partida Eu vi a Mary A gente jogou depois e passou tranquilo A gente jogou depois e passou É uma chave que abre várias portas Vem Vem até Vamo procurar a chave Deixa de ser cagado Ei padre vem Ela ta lá no padre Vamo aproveita O negócio é achar a primeira chave Quando achar a primeira chave aqui Quem é o padre? Não sou eu O padre O padre é o Raul Tô olhando em tudo Já vi o teu grito Já vi um grito de alguém morrendo Nossa vem Passou do meu lado Vocêsícia Bat 영or Carледiro Carada Teodoro Teodoro Clarão Oh não, o Padre morreu! Padre? Padre Itabor. E agora não teremos mais a benção. Ah não. Eu detesto procurar arquivos. Que bosta. Quem é que ficou vivo dos guris ali? É o... É o Gui Bota e o Raul Berri. Quem é que tá com outro personagem? Sou eu. Eu quem? Quem é seu nome? Achei a chave! Eu tô com a chave, eu tô com a chave. Agora nós estamos protegidos. Mia, Mia. Mia pra mim, Mia. Porra, essa chave não abre nada aí, abre essa aqui. Opa, deixa pra mim essa essa. Vai lá. Essa aqui não abre. Não tem nada. Não abre. Não tem nada, nada. Tem um Padre deitado aqui no chão. Ei. Também não abre. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Ó, abri essa aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. Cadê você? Eu tô no corredor ali, não tem nada aqui. Só bateria. Cadê ela? Cadê ela? Abri essa aqui, entra aí. Opa, deixa pra mim. Alguém abriu essa aqui? Não. Essa aí deve ser sido tu mesmo que abriu. E o Rabir está aí, entra aí no fundo. Estou aqui! Opa. Caralho do céu. Corre, 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 corre. Caralho, vai trepor toda minha frente, velho. Toma no cu. Não pode correr. Cadê, cadê? Ah, eu abri outra. A gente tem que achar a outra chave agora. Ei, rapaz. Ei, caralho. Ei, caralho. Beijo. Mia. Não corre, Mia. Ei, como é que você está? Está tudo bem com você? Deixa a minha Estaria melhor aí dentro Aqui dentro tá tranquilo Esse quarto aqui eu aluguei É um quarto muito refidado de luxo Olha só Fiquei surdo, como assim? É meu forte Ué, agora o boneco fica surdo Também, cara? Acho que sim Eu não sei Só me apresenta Ah, eu peguei bateria Não consegui abrir Nenhuma porta aqui Ó Mary, teleporta Mary Beijo luz Não vê mais Ei, rapaz, olha pra trás Olha pra trás Caralho, eu olhei pra trás Todo cagado Isso, saia Ai, caralho Filho da f*** Matou? Me matou Tu tinha alguma coisa? Desgramado Eu tinha martelo só Errei o tapa no gordinho ali Porra, só bateria, cara Eu tinha martelo Outra chave Agora eu achei, rapaz Olha o gui O gui pegou meu machado Meu martelo Ele já podia atirar esses Já atirou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou acompanhando a sua câmera, meu amigo Help me Help me Essa 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 Caralho Fecha a Porra Fecha isso aqui, caralho Caralho Os gui estão tocando Está tocando Está tocando Está tocando Isso que ele fica aqui Estou vendo a câmera do gui Reabastecendo Olha ali, olha ali, olha o gui Ele está atrás de ti, estrada Traz de mim? Ele está no corredor aí atrás de ti Vai te olhar aí agora Isso, ficou escuro pra caralho Teleportou Ou ele está aqui ainda Não, é porque tu Tu ficou muito tempo perto Do player sem atacar É, teleporta automático Pô, Guido, não faz isso, cara Tem que ser rápido, meu irmão O guido está mudo, cara Pede para o guido falar aí com a gente, cara Espero que você está cagado Pô, guido, você está com medo aí, cara O que está acontecendo? O guido fala Está com medo aqui Guido, guido Guido, guido Até o próximo guido Não adianta correr, guido Ele está me seguindo Olha o porra, rapaz Ó, mais uma portinha E nada Ganha até uma conquista Olha só o homem que abre portas Outra chave Ó Eu sou o rapaz das chaves Só o chaveiro Pô, então tem mais chaves Porque tem porta aqui Tem, tem porta que não está abrindo ainda O guido, esse daí não tem nenhuma chave O que? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, você deu muita sorte, velho Eu teleportei de novo Sozinho Cuidado Ei, minha Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Fechar isso aqui é trinta Chega o celular o perigo da Bruno É, very hard Eu não achei ele Olha só a cabecinha Acho que ele está escondido É, vai ficar campirando aí Não, porque ele ainda não está escondido Ele está andando nos corredores É, eu estou andando aqui Só encontro Eu? Só eu Encontro o Strondack Só tu encontra Nossa Alguém está passando aí Eu vi uma claridade Opa, eu acho que eu vi onde ele está Ele está no Nossa, está só tudo certo Marbaridade Meu Deus do céu Mas aí fica uma situação muito complicada Complicado é abrir essa porta aí Também Abrir e sair dela Ah, caralho Agora sozinha Vem a mim Nem dá para ouvir Mal dá para ouvir Coitado do bichão Satanás Ó, pegou o martelo Mas nem precisa mais Já abriu tudo Já está tudo sem O ideal seria Cada um pegar uma chave Sim Fiquei tudo escuro agora Não enxergo nada Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo, é Fica tranquilo Essa porta aí já estava Já estava aberta Só estava Abre porcaria Nenhuma porta abre Essa aí vai abrir Não, não A bateria Caralho Fica perto de um corpo assim E recarregue também? Não sei Não sei, cara Acho que sim até Deixa eu ver Olha aqui Ó Acho que não Olha aqui Ó Já pegou uma arma Agora dá para meter bala na Mary Dá para meter bala na Mary Tem arma mesmo? Estou suando Fica perto do cotivê Fica perto do cotivê Deixa eu ficar cheio aqui E queria que aí tem que testar Isso Vai levar só um olezinho Ai que caralho Por que que você não continuou vindo pra cá? Ah, ele sabia que tu tá. Eu tava de caramba, só que você não veio. Caralho, ainda tem porta que não abre, velho. Acho que eu sei onde você tá, mas tem que esperar. Aí é bem na sua frente, do lado. Tá buscando, tá girando, tá rodando. Rodando, roda roda. Caralho de porta que não fecha, aí fechou. Dá uma respirada. Estamos chegando. Acho que ele tá perto. Estronda, você tá muito quietinho, Estronda. É porque estou procurando. Eu acho que ele está aqui. Ah, teleportou. Ah, que sorte. Que cueca agora chegou a soltar da bunda. Chegou a soltar da bunda, sim. É verdade. Ei, minha. Ei, minha. Tá saindo a voz lá não, rapaz. É porque esqueci de apertar o botão. Eu vi uma lâmpada. Ali, tem um negócio em cima mesmo. Eu vi. Mas ele tá na redondeza. Ele tá na redondeza. Ele tá na quebrada. Nossa, escureceu tudo. Olha só que loucura. Ah, foi teleportado. Ô, caramba. Aí. Aí, voltou a luz, voltou a luz. Aí. Aí, essa aí. Essa aí. Vou resolver uma da luz. Aí. Cara, eu não vejo nenhuma luz mais. E embaixo. Aí, carai. Tá com tudo, hein. Tá com tudo, hein. Tô com tudo, hein. Acho que tá na hora, hein. Tá na hora de você aparecer aqui pra gente matar. Só que eu não te vejo. Tá na hora de eu deportar. Tá na hora de eu deportar. Opa. É na hora. Opa. Opa. Opa o que, rapaz. Opa. Uma luzinha refletindo. Isso aí é coisa que tu tá vendo aí, cara. É tua imaginação. Tô imaginação, cara. Tem nada. Não tá vendo isso. Fica tranquilo. Não tá vendo isso. Fica de boa. Respira. Volta lá pro... Bem tranquila. Volta lá pro... Tua banda lá. Caramba. Já teleportei pra tudo, qualquer lugar e não vejo. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom. Continua assim. Não. Aí. Essa aí é a porta de embora. É. Cadê ela? Tá ali? Não. Tudo ficou escuro. Continua assim. Cadê você? Ai, caralho. Aí. Voltou, voltou. Nossa, eu fico deportando e vai pro mesmo lugar toda hora. Tem lugar que não tem nada, velho. Venha pro corredor. Tem um monte de corpo aqui. Tenta pegar. Eu tô no corredor. Não, mas aqui é o que tem mais, velho. Opa. Opa. Eu acho que alguém vai morrer. Acho que ela tá atrás. Eu acho que alguém vai morrer. Veja, veja, veja. Caralho. Valeu, Gui. Ah, você tá deportou aqui, porra. Ah, a lanterna piscando é uma bosta Aham Então, vai Olé Porra, muito da hora, eu quero apertar o nada pra dar uma frente Que foda Vai galera, vamos para mais uma partida Então pra vocês, de Temi Dad Tem uma bugada, tem uma bugada master Agora você não sabe o que aconteceu A bugada master Eu nasci de Mi, do nada Do nada eu virei Padre John O Estrodo era Mary, do nada ela virou Mi É uma loucura Se converter, se converter Tem pilha pra caramba aqui em cima Esse mapa aqui o pessoal já conhece É um dos melhores Um dos melhores, mais legais Mais Mais fáceis de De entender Achou de alguma chave? Eu to com três chaves, quatro chaves O que que é isso? Tu é chaveiro? Eu sou chaveiro, hoje eu to chaveiro Hoje eu to chaveiro Hoje eu to chaveiro Chaveirão O chaveirinho chaveirão Abre é do bar Abre é do bar Tá deixando chaveiro Vamos ver meu gama É, meu gama tá lá em cima Se eu não tô conseguindo enxergar direito Nossa, tem bateria ali Tem uma chave aqui Mais uma chave Abre é do bar E aí padre E aí padre, dá uma canha aí Mary, cadê você? Opa O que? Não ouviu gritar? Não, não Caralho Eu falei Opa Estou no... O que? Calma rapaz A gente não pode entrar em pânico Vamos ficar aqui perto do padre O padre sabe o que fala A gente não pode entrar em pânico Padre Quais são as suas palavras nesse momento de desespero padre? Depois eu levo o pastor Pra te dar o abenço Eu quero o pastor me ter É a chave da porta da rua Eu tô aqui A pânico é que eu tô clicando e não tá indo Não dá nem barulho Essa aqui deu Tá dando barulho de trancado Vai, vai padre Vai na frente O padre saiu correndo A gente voltou pro começo O padre não tem medo não Foi protegido Olha lá, nossa amiga lá Em nome do satanás Saia Opa, é nome de Jesus, desculpa Em nome de Jesus, sai Sai Ouve o padre Padre abre isso aí Nossa Ah, padre Não tá abrindo, cara Essa aqui não abre não Qual? O padre falou pra sair Ah, essa aí talvez abra Sai Também não Cinco chaves Tô com cinco chaves Uma chave, cara Alguma tem que abrir Não abre nada Não, não é chave Não, não é chave Não, não é chave Eu falei Falei pros caras Trazer a chave Chaves 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 Falei pra eles Trazer o canivete Do MacGyver Que ele lá abre Qualquer coisa Eu clico às vezes e não vai Que estranho Tá dando barulho de fechado É que tu não tá ouvindo A gente já vê isso aí Opa Padre, abre o banheiro Eu tô cagando Vai lá, vai lá Eu também sei que eu vou tentar entrar nisso Não, tá fechado Isso tá fechado Temos uma bateria aqui O que que temos aí, Barry? Ah, não, abri, não abri Não tem nada Tá uma bolsa ali Não abri nada Opa, achei uma chave Ó, então essa aí talvez abra uma dessas portas aqui Onde é que tem porta aí do lado? Eu acho que eu devo ter chave pra abrir portas além dessas aí Não Abri aqui, ó Muito bom Sinta-se em casa, vou entrando, por favor Fique à vontade Tem bagulho aqui, ó Cofre Tem cofre? Ó, peguei outra chave Só racho bateria Tem uma porta aqui no fim, ó Pô, meu corpo tá recheado de chave, hein Se tu me der o soco, cara Se tu me der o soco, vai cair duas chaves Machuca não Não, achei uma, só porque eu falei Caralho, tem chave Achei uma de metal, ó Abre, vê se não é essa aí Essa aí não dá Ah, metal? Vamos abrir a porta de... A porta da fechadura é de metal, rapaz? Não, pode ser também Porque é que não tem chave de vida Outra chave Rush key Aí, tenta abrir aqui, ó A chave pode ser do cofre também Cadê o padre? Aonde vocês estão? Não, não dá, padre Tá Deixa eu só pegar uma batera aqui Que a minha batera já tava fraca Quem já abriu essa porta? Vamos abri-la, vamos abri-la Fechei ali, padre Não, não abre Nada, reza, padre Reza que essa porta abre Reza antes Nem com reza abre Aqui, ó Essa porta é grande aqui Nada Não, meu Deus, Jesus Eu peço aqui Você vai, Mary Também não Aqui, vem o banheiro Estranho que eu não escuto mais o barulho Mas eu... Aí, a Mary abriu... A minha abriu... Entra, entra, entra Eu tô apertado Mais uma chave Metal key Ó Essa chave do metal Ah, aquele é no bar, né? Aqui a gente já olhou Sim, sim, sim Mas é bom que a gente sai por aqui Aqui a gente já veio também Nesse banheiro Ih, raspado Caralho Vai tomar no cu, cara Acertou Ah, vocês dois morreram? Porra, ela veio da minha casa Aonde? Aí no banheiro Aí no banheiro Mas ela já sumiu agora Pô, imagina, ela apareceu correndo na porta, hein, do nada Caralho O estranho encheu o bolso de chave agora Encheu o bolso de chave agora Eu saí pelo outro lado, sonho Ali? Isso, aí dobra a direita aí Oh, que bolso desgraçado Não, desculpa, tu tá vindo pro lado certo Cadê seu corpo? O meu corpo tá aí pra gente dar pra direita, hein Vou sair correndo, ela me pegou, hein Só tinha uma chave Errou Nossa, eu dei um drible nela No primeiro ataque ali Ele conseguiu abrir a porta Vamos ver aqui se vai abrir Só batera Só acha bateria Pô, tá, eles botaram bateria pra caramba, né Antes era difícil achar bateria É, acho que muita gente tava reclamando Eles botaram Mas eu nunca Reclamaram tanto que Eu nunca vi a bateria acabar de novo Nesse negócio agora Ela fica fraca Mas eu nunca vi ela acabar Ah, não, ela acaba sim Já acabou já É que agora tem tanta bateria Que tu não vê acabar Tu vai pegando Olha só Olha só, ela misturada Em cima da frente da lavanderia Tentou abrir a porta Não conseguiu Vai, volta Dobra a esquerda Dobra a esquerda Segue sempre reto Vai, sai pra lá Vem pra cá Vai correndo pra lá Virou ali Vai clicar com a chave Tá fechado Segura a porta Não faz barulho Tá fechado Tá fazendo barulho Eu não escuto barulho Pra mim não Pra mim não Aszuzmuga Olha lá Triblou Opa, caralho Tá correndo Fudeu Fulado É onde que não tem porta Ai, caralho Fecha a porta Fecha a porta Tá correndo Fecha Isso Desesperou A porta não quer fechar Porra De porta Teleportou Teleportou, não foi? Não, tá ali Ah, tá É que ele fechou a porta Tá aqui E agora É tensão É tensão É tensão E agora A música toca Olha pra trás Ela deve tá aí Olha pra trás Olha, ele olhou rapidinho Ó, acho que ela sumiu Devagar A música tá tensa Devagar Sente a luz Sente a luz Ai, caralho Que isso Ele abriu a porta Ele abriu Tá entrado Não, não Tá correndo Tá correndo Tá correndo Tocou Tá pronta E ela teleportou Ela teleportou Ficou muito tempo Não 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 Eu enxerguei Eu também não vi Porra, tava escuro Pra cara Brincando de Vickscode Então é isso Ficando por aí Duas partidas Estou de debilidade Pra vocês Mota o companheiro A gente Com nossos inscritos E também Com nosso amigo Estronda Isso aí Deixa o clicar Gostei Favoritar Compartilhar Segue a sua loja Confere a Max O Store Um abraço Pra todo mundo E até o próximo vídeo Falou Quer comprar um headphone Gamer bom A ótimo custo-benefício Igual a este Acesse o site Dauceloja.com.br E lá Utilize o nosso Cupom de desconto Em suas compras